O carro mal falado, depreciado, que muita gente julga em um carro que fala em francês com vocês, meus amigos. Fala, meus generosos! Tudo certo com vocês? Hoje no canal mais generoso do Brasil, sim, estamos com Save the Wagon, Save the Peruas, Save the Carros de Família dos anos 90. Estamos com uma perua luxuosa do grupo Renault, que é um laguna nevada, meus amigos. O Generoso conseguiu achar, e uma que está em estado, assim, sensacional. Tem marcas do tempo, é carro do mundo real. E eu quis trazer para vocês essa linda perua, que é motor Volvo, famoso NQ7, galera. Então, quer saber mais sobre esse carro, sobre tudo aí? Vai começar o vídeo, pô, larga aquele dedão no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Vídeo de novo, todos os dias e sete horas da noite. Compartilha com seus amigos, me siga nas redes sociais. E, galera, porque hoje a gente vai falar de uma perua zona, meu amigo. Perua zona, que, olha, fala até em francês com vocês, cara. Era um carro 97 com muita tecnologia e surreal. Vambora conhecer essa análise? Antes de falar dessa criança linda aqui na frente, galera, o que vocês acham de comprar um carro antigo, sabendo tudo o que já aconteceu com ele? Na plataforma ali no carro, você descobre tudo. E é bem simples, meu amigo. Coloca a plaquinha do carro, coloca lá no site, você paga abaixo de 40 reais usando o meu cupom, e vai descobrir se o carro já passou por leilão, enchente, consegue descobrir tudo, até quantos donos ele teve. E também tem outro cupomzinho pra você agora no site Cumpre Sua Peça, meu amigo. É, lá no site Cumpre Sua Peça, você digita qualquer coisa de carro, vai achar a peça de carro, se cadastra rapidinho e coloca o cupom GTV. Maiúsculo ou minúsculo, você garante 3% na hora da compra da peça do seu carro. Qualquer coisa, galera, acessa o site Cumpre Sua Peça, vocês vão ver. E aqui na frente a gente tá com essa belíssima Renault Laguna, Nevada, 1997 barra 98, 2.0 NQ7, tá? Comprimento da criança, é grande, vocês podem ver na vaga aqui, 462, galera, 462. Mas é linda, hein? Linda, linda, linda. Largura, galera. 175, é um carro largo, é um carro largo. Carrinho largo, né? E a altura, né, que eu gosto de falar pra vocês aí, pra quem quer comprar um carro, né? Questão de prédio e tal, garagem, 1,5m, 1,50m. E vocês sabem, né, eu já comentei pra vocês, que eu quase comprei um Laguna recentemente, há 4 meses. Eu ia comprar com essa frente aqui, 97 também, só que preto e era o motor F3R, motor Renault. Esse caso aqui é o motor Volvo. A gente vai falar tudo agora com o proprietário, eu vou trazer o dono aqui pra gente trocar o mais daí e falar um pouquinho sobre como é ter uma nave dessa, que ele tem bastante tempo. Ó, galera, eu tô com o Inácio, olha que legal, o amigo português que eu conheci num encontro lá de carros franceses, beleza, Inácio? Tranquilo? Bom dia. Ó, galera, Inácio, dono de uma linda lasanha. E eu tenho ela há quanto tempo, Inácio? Uns 10 anos. 10 anos. É assim que é legal, trazer donos do mundo real. O que você viu nesse carro, René, que você comprou aí? O que você comprou Laguna, Nevada? Então, na realidade, eu já tive vários, que por sinal, o último que eu tive lá em Portugal era um Laguna, 1.8 RT. Sim, sim. É, 94, e quando eu cheguei aqui no Brasil, eu nunca tinha visto um Laguna, né? A minha esposa, passado um tempo, disse, ah, podias comprar um carro igual ao de Portugal, porque eu achei muito da hora o carro. Então, eu vou fazer uma pesquisa pela internet, né? Vi ela, no LX, se não estou em erro, à venda. E era aqui da Ricanduva. Aí, eu falei com o rapaz, aí ele disse que me apresentaria por trás do shopping internacional, e eu fui lá vê-la. Na realidade, eu nem andei com ela. Eu olhei pra ela, eu disse, eu fico com ela, quanto você quer? Na altura, eu paguei R$13.000. Caraca, isso em 2012, 13, por aí? É, 2012. Caraca, quanto tempo é isso? É, paguei R$13.000 por ela, mas ela estava um bocadinho judiada, até porque ele trabalhava no ramo de festas, e ele cargava aquilo com o som, com a luz e tudo. Entendi, ele usava o espaço interno, né? Isso, usava. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos falando, vamos mostrar a mala, porque eu tenho uma coisa muito interessante, galera. Vou começar ao contrário hoje, pela mala, porque ela tem uma coisa que eu nunca vi em carro nacional. Vamos ali, por favor, Inácio. Que é, gente, simplesmente o desembaçador lateral do vidro. Isso eu nunca vi, sinceramente. Vocês já viram isso aqui, galera? Olha como o carro era luxuoso pra época. Olha aqui, ó, o desembaçador lateral junto com o traseiro, né? E ela ainda tem coisa mais interessante. Ela também tem o vidro traseiro igual o da Escapade, né, 206, e da Tucson também, né, Inácio? Isso, é isso mesmo. Abre aí, por favor, pra gente mostrar, gente. Ó, vocês têm a possibilidade, ó, de abrir somente o vidro, ó. Olha que louco. Só consegue abrir o vidro, então dá pra ter acesso ao porta-malas sem abrir a tampa real dela, né? Abre aqui. Tem a redinha também. Nem sabia que tinha um somzinho, legal. Galera, aqui, ó, nesse porta-malas assim, tem 520 litros. E por que o... Aqui é o manual dela. Ó, o manualzinho Laguna. Eu tenho o manual dela em espanhol, cara, em casa, em PDF, salvo, né? Porque quando eu fui comprar um... É o manual. Ele tinha trava-carneiro também. Olha que legal. Nossa, cara, que legal. Isso é uma raridade, cara. E, gente, uma coisa que eu acabei não falando na cabeça do vídeo. Esse carro, lá fora, é sete lugares, né, Inácio? E ele tem a furação aí, né? Existe a possibilidade de ter uma de sete lugares. Essa aqui é de cinco, em documento, mas tem a furação já apropriada. Para colocar os sete lugares, é. Eu fico ali por debaixo. Entendi, entendi. Tem aqui também já a furação do cinto, que é ali que vai. Aqui em cima, galera. Olha que legal isso aqui. E é embaixo e ela vai de fundo? É lá embaixo. E ela é de frente pra frente. Mas é um banquinho, parece um banquinho de bebê. É um banquinho, galera, que a pessoa fica de frente pra essa de frente, né? Então, basicamente isso. Isso aqui também, galera, aqui, ó. Olha lá. Que legal, cara. Aí ele sai fora. Aí ele sai fora. Você consegue tirar essa tela, consegue tirar essa proteção. Olha lá, gente. Aí, ó. Mais espaço ainda. Cara, olha que louco isso, cara. Isso aqui são 520 litros de bagagem, tá, galera? Olha o tamanho disso. Lógico que o banco também é bipartido, dá pra rebater os bancos. Mas com sete lugares, como caráter de curiosidade, dá 200 litros aí, se você fosse levar duas pessoas aí, cara. Insano, cara. Isso aqui eu nunca tinha visto. Desembaçador lateral. Lateral, cara. Nesse tempo todo você deu um banhozinho de pintura, né? Deu uma levantada, né? Foi agora no princípio do ano. Ficou lindo, cara. Eu estava muito queimado do verniz e estava a descascar do completo, principalmente da mala, capô e o teto, né? Eu aproveitei e eu próprio desmontei ela toda, mandei pra oficina e eles me pintaram na cor original. Isso aqui é um vinho vermelho? Ela é um vermelho vinho com uma porcentagem de perla. Que perla. Olha isso aqui, gente. Ó, se isso dá pra vocês entenderem. Deixa eu botar aqui no sol, acho que dá pra vocês entenderem melhor. Que cor fantástica, fantástica, fantástica. E esse desembaçador lateral é algo assim que eu nunca tinha visto. Comente aí embaixo se vocês conhecem. É um carro, galera, que eu brinco de luxo aí dos anos 90, porque ele tem atributos que vocês não têm noção. A gente vai entrar agora na parte interna, porque é um carro do mundo real. A gente até brincou se a gente esperaria ele fazer a tapeçaria do carro. Falei, não, vou mostrar a realidade, porque é um carro que envelheceu. É um carro 97, tem 25 anos. Então é legal a gente mostrar. Olha o porta-malas com a abertura, ó. Olha o espaço. Mala reta aqui, ó. Isso é bem interessante, ó. De longe, pra vocês entenderem. A abertura que você tem aqui. Aqui, galera, sem brincadeira, dá um armário de três portas, quatro portas. Geladeira, fogão. Dá pra colocar muita coisa aqui nessa mala, cara. E é tudo forradinho, ó, tudo forradinho. A gente sabe que o Renault dos anos 90 era um carro muito conceituado e muito bem acabado, cara. Que legal. Lá também, em Portugal, ele é assim também, Inácio? É, igual. Que legal. Que legal. E 1.8 lá é a versão inicial ali, né? 1.8 é... Diesel? É o primeiro... Não, é o primeiro... É a primeira motorização que eles têm. É 1.8 e tem o 2.0 e o 3.0 V6. V6. E tem 1.9, turbo diesel. Turbo diesel, isso. 1.9. É porque eu tenho o manual em casa lá do espanhol e tem... Tanto ela em SW como... Caraca. Tem. Que bacana. Vamos mostrar, por favor, ali dentro, Inácio. É, antigamente, esses carros na França é carro policial. Sim, sim. Já que é. Se a gente ver filme de carro da França, você vê muito Laguna, vê muito Megane, vê muita coisa, né? O Safran era carro presidencial. O Safran é acima, não é? Acima do... Gente, olha que carro, né? É, os retrovisores também tem desembaçador e ele tem duplo ângulo de fábrica. Aqui, ó, desembaçador. Tem uns pigmentos aqui. Ele tem duplo ângulo, então a gente consegue ter a noção. Até porque não é um carro pequeno. Pô, que legal. Longe e perto. Ó, desembaçador não, né? Aqui é a saída do ar-condicionado pra desembaçar o vidro lateral pra gente ter acesso aqui, ó. Caraca, olha os detalhes, como o francês pensa, cara. Vou pedir o Inácio pra me ajudar aqui porque é muita coisa, galera. É. Aqui a parte da estrutura também é forrada pra borracha. Aqui, ó. Que faz a ardação. Dupla borracha, galera, ó. Borrachinha aqui por fora. Por dentro aqui, acabadinho. E na porta. Então você imagina o silêncio que é rodar nesse carro. Esse aqui tá com um escapamento diferente, modificado, mas... Pra vocês entenderem, cara, eu, quando eu fui ver um Laguna, gente, eu fiquei apaixonado primeiro pelo painel. Eu acho muito lindo esse desenvolvimento do painel. Assento. E este carro tem uma curiosidade. O couro dele é branco original, tá? Vocês estão vendo agora. Nossa, Jean! Não, isso aqui é realidade. O carro, ele comprou, era um carro de uso. Ele vai restaurar o couro, tanto que você vê aqui, ó. O couro original da Renault. Ele tem umas ideias de cores aqui. Até ele conversou comigo pra gente falar pra vocês. Mas olha que legal, cara. Pra você ver como o carro envelheceu. Como as pessoas foram cuidando dele. Sorte que tá agora há 10 anos com o nosso amigo Inácio, que é um cara cuidadoso. E olha que legal, cara. Você vê um carro com a interna branca nos anos 90. Que não era uma coisa muito comum. Você vê carro branco por dentro, ó. Olha que lindo. Vou mostrar ali a parte que ia. Eu fiquei apaixonado. E quando eu falo que esse carro fala em François com nós, vocês vão entender depois ali quando a gente andar, gente. Ó, duplo airbag, tá? Primeiro que antes, né? A saída do ar-condicionado desse carro é na porta. Eu acho muito louco isso aqui. Quando eu fui ver o meu pra comprar, gente. Cara, você tem isso aqui na porta, vem bem na nossa cara. Retrovisor elétrico, vidro elétrico, trava elétrica. Esse aqui, ele é super completo. Dois airbags. Tanto motorista quanto carona. Eu adoro essa portinha aqui, ó. Que você consegue fechar e fechar o seu DVD, o seu som. Ar-condicionado, tem ABS, tem... Mais coisa, né? Tem coisa pra caramba, né, Inácio? Tem tanta coisa que a gente vai esquecendo, gente. E aqui, ele tem uma curiosidade, né, Inácio? Quando você liga o carro... É das boas-vindas em francês. Das boas-vindas. Dá pra fazer isso agora? Virar a chave ali? Deixa eu ver aqui, gente. Isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Vamos ver. Ela faz um check-up no carro, galera. Então, assim... Dá uma leitura em todos os componentes. Se tudo tá em perfeito estado, ela... Dá uma partida, né? Deixa ali. Isso. Se quiser fazer a repetição, tem aqui o botão que ela faz a repetição. Atenção. Antidemarragem em acção. Demarragem é possível. E se quiser que ela não faça, tem aqui um botão que anula. Entendi. Aí você não precisa. Agora tem outra. Essa é a parte do computador que faz o check-up. A realidade, ele tem dois computadores. Tem o computador de bordo dos consumos. E tem o computador de bordo das anormalias. Tipo, porta mal fechada. Reserva de combustível. Tudo em francês? Tudo em francês. Uma lâmpada X-game. Como eu tenho lâmpada de LED no carro, Se você pisar agora no freio, Ele vai lhe dizer que os dois freios... Estão queimados. Estão queimados. Se você pisar no freio, pode pisar no freio, Ele vai lhe dar essa equilíbrio. Vamos fazer o teste com você, Que é a realidade, gente. Pisei no freio. Aí ela já vai constatar ou pisa aqui na... Olha. 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 Feu stop gauche, detaillant. Feu stop droit, detaillant. Quer dizer que o freio esquerdo e o freio direto, Eu queimado. Porque tem LED. Gente. Se ligar a lanterna, vai também acusar. Isso. Olha, gente. Feu da condição, ensaiou. Cara, que legal isso aqui. Tem unidade que fala inglês também, né? Uma desembarcada aí, né? Tem. Mas assim, o Francois é Francois, né? Direto de lá. Tem esta opção que é de raiz, francês. Ele tem em espanhol. Espanhol. E tem em inglês. Inglês, cara. Só isso, né? Infelizmente, eu tentei mudar ele para português. Nesta versão de Laguna, não. A terceira geração tem a opção, sim. Bacana. De mudar para português. Já aquela geração que muda a frente, né? Isso, aquele mais bifudinho. É, que eu não acho tão bonito quanto esse aqui. Essa frente, para mim, é icônica. Galera, para não perder tempo com vocês... Aquilo metragem é original. Ó, 127.000 km originais. Aqui seria o Trip A dele. Aí, como é que muda aqui, Inácio? Não, 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 não. Aqui no botãozinho, ó. Aqui, gente. Vou mostrar para vocês, tá? Você aperta o botãozinho. Aí, aqui é o último tempo que o carro ficou ligado. Hora, minuto. 15 minutos que ele ficou ligado. A quilometragem, né? Km por hora. 28,3 km por hora. Aqui seria 47 litros para 100, né? É de 47 kg, ele é a autonomia dividido a 100 litros, né? A 100 litros. Gente, depois eu faço a conta aí. Não, aqui que é. Lá deve ser a constância. Aqui que é, ó. 10.8... Esse foi o consumo que eu fiz de média até agora. Até agora. Então, galera, para vocês terem uma noção, você dividindo aí vai dar uma média de 10 km por litro. Então, para vocês verem como um carro 2.0, 16 válvulas da época é relativamente econômico, né? E aqui o instantâneo, que você vai andar, ele vai marcando. Então, é um carro 97 com toda essa infraestrutura. Vamos mudando aqui para a gente, acelerando um pouquinho, gente. Porque, olha, esse banco aqui eu fiquei apaixonado. Eu andei no de tecido que eu ia comprar. E, gente, aba lateral, super macia, tudo muito confortável. Olha essa espuma, cara. A espuma da Renault é algo absurdo. Olha isso aqui, ó. Por isso que eu me apaixonei no Laguna, gente. É um carro, ó. Tudo muito fácil, você tem. Esse aqui é manual, olha que legal. Olha o câmbiozinho pequenininho. Câmbio não, né? Um freio de mão. Travamento aqui das portas. Cara, que legal. Aqui eu tenho um porta-treco. Como é que abre esse aqui, Inácio? Só para cima. Só para cima. Ah, foi. Aqui, galera, um porta-treco. Sem dúvidas é um carro que eu quis ter, porque eu achei isso aqui muito agradável. Ele não tem regulagem elétrica, né? O senhor, né? Não, este tem a fiação do baixo já preparada. Para banco elétrico, porém, não tem. Ele está preparado para banco elétrico e é que assim. Entendi. Então, gente, futuramente vai ter isso aí. Com certeza ele vai... A outra promenora também. Pode falar. Que ele de fábrica vem com os alto-falantes no teto. Sim, sim. Ele vem aqui nas portas. E vem no teto. Da frente e atrás. Em cima, no teto, aqui. Ele está aqui já? Ele já tem esse aqui? Já. Que legal. Eu não tinha reparado, gente. Não. Caraca, alto-falante aqui, ó. No teto. Jesus. Isso é o maior review de lasanhas, podemos dizer, internacionais. Vocês estão vendo. Tem um Twitter no painel. E tem um Twitter no painel lá atrás, né? É, ó. Porque quando eu fui comprar o F3R lá, 2.0, era o mais básico. Então, não tinha o computador com francês. Não tinha nada, entendeu? Ó, galera. Aqui está o Twitter aqui na frente. Aqui você tem a alavanca de altura do banco. Você consegue ajustar a altura do banco. Profundidade, lombar. Abertura interna do bocal do combustível. Isso. Que legal. Vou mostrar agora a parte traseira. Que eu vou entrar, gente. Mas só para mostrar a vocês. Acabei não falando, ó. Aqui é um plástico, mas é um plástico de bom grado. Está muito bem feito. Tudo forradinho. Ó. Muito legal. Essa maçaneta deve ser igual de Sinic, igual de Clio. É igual? É igual aí. Olha aí, gente. A gente vai descobrindo. Eu pesquisei muito esse carro, galera. Eu tenho manual em espanhol em casa porque eu fiquei estudando carro para comprar, né? Sinto três pontas. Caraca, três pontas nas laterais, no meio abdominal. Está por baixo aqui do banco. Olha isso, cara. Quando eu falo espuma da Renault, isso aqui, ó. É algo surreal. Eu vou entrar aqui e mostrar para vocês. Mas olha. Isso aqui é de se apaixonar, cara. Você imagina você aí no auge dos anos 90, 90 a 2000, andando num carro desse. Quando eu falo luxo, são esses atributos, tá, galera? Não é que seja, meu Deus, cheio de rigão. Mas, cara, é muito confortável. É muito confortável estar aqui dentro. Aqui tem alguma coisinha. Isso aqui é o que, Inácio? Esse negocinho aqui, ó. Ah, mano. Isso aí, me disseram que era para, por exemplo, colocar uma redezinha para proteção. A rede pode... Porque também existe ele em dois lugares. Sim, sim. E vir no furgão, né? Comercial. E no furgãozinho. Deve ser mais de 2 mil litros aqui dentro. Pernas, nem preciso falar para vocês, né? Que a gente tem espaço. Eu tenho 1,80m e eu vou super, super de boa, gente. Impressionante o conforto, acabamento, qualidade. Incrível, cara, o carro. Incrível. Olha, o banco é super macio, tá, ó. Encontro para 3 pessoas. É um carro de 5 lugares. O túnel é um pouquinho alto, mas dá para ir de boa aqui, ó. Dá para ir de boa. Ó, a altura do meu tênis. Dá para ir de boa. E olha essa visão que você tem aqui. Esse contexto, gente, que eu acho muito lindo do Laguna, tá? Eu acho um painel... Ele não é um painel tanto para você, mas ele é meio deitado. A direção desse carro, eu andei, né? No dia que eu fui comprar. E é impecável. Vamos fazer o seguinte, Inácio. Vamos mostrar o motor ali, que é uma coisa que é legal mostrar para a galera. Ah, eu vou lá. A gente tem a altura de... Esqueci de falar, gente, ó. Cara, profundidade, cara. Olha, profundidade. E tem um painelzinho ali, né? Mostra a temperatura e mostra a hora também. Acabei não falando ali. Que legal. Vamos mostrar esse motozão aí, Inácio, por favor. Porque é uma parte interessante, galera. Eu sou muito apaixonado na frente do Laguna. Eu acho um dos carros mais bonitos já fabricados. Não sei por que eu fiquei com essa paixão nesse carro. Eu acho essa frente surreal de linda. Esses foram os dois do fase 2. É, ele fez uma upgrade, galera. Colocou o que falou do fase 2. Até pelo aspecto visual. E deve até melhorar na qualidade noturna, né? Porque o outro é tipo de vidro, né? Mais apagado. Cara, e muita gente... Certo individual. E muita gente utiliza... É, certo individual. Muita gente utiliza o front lip aqui do Laguna e todos os outros carros, tá, galera? Esse aqui é o front lip que todo mundo usa. Olha que lindo, cara. A fraude neblina colocou o amarelinho. Olha que carro lindo. Vamos mostrar aí lá, por favor, Inácio. Aqui na frente, galera, a gente tem um 2.0 NQ7, que é o motor Volvo. Aqui dentro, eu estava conversando com ele no dia do encontro. Não tem nada de Renault aqui dentro. Nada, 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 nada. Tudo do querido Volvo, né? Volvo V40 ou S40? V40 e S40. É o mesmo. É o mesmo. Uma que é perua e a outra que é o... Sim, sim. São 140 cavalos e a 9 de torque em 4.500 rotações. Em números, você pode pensar, ah, Generoso, hoje o Up tem 120 cavalinhos, né? No turbo e tal. Mas na época, um 2.0, 140 cavalos, com esse motor aí que deve ser muito robusto, galera, andava bem, andava muito bem. Inácio, hoje para ter um carro desse, para a galera de casa entender, é impossível ter um NQ7 na garagem? Não. Nada impossível. Tranquilo? Tranquilo. Dá para achar coisa para... A gente conversou muito, né, gente? É que a gente vai conversando. Dá, dá, dá sim, pô. Peças hoje de acabamento, eu até pesquisei na internet, coloquei bronzina, mancal, achei bastante coisa no mercado livre, né? É, claro. É, o pouco que você vai achando, vai achando de segunda linha. Sim. É difícil agora arranjar como primeira linha. Mas, nada é impossível. Se você tiver conhecimento lá fora, e que possa trazer as peças lá de fora, se tornará mais fácil ter uma peça de melhor qualidade, né? Sim, sim, sim. Mas, não quer dizer eu, até hoje, já precisei de várias peças para ele, tipo embreagem, consegui cá. Que legal. É, original, look, e valeu. O rádio doura também, eu coloquei um novo e também foi original, então é assim, eu consigo arranjar ainda peças para ele, suspensão eu consegui arranjar, vivos e tudo mais, consegui sim. Porque, assim... Esse coxinho eu coloquei há pouco tempo. Quanto foi um coxinho desse, para a galera ter uma noção? Eu paguei uns 200 de qualquer coisa, esse é um coxinho hidráulico. Olha isso, galera, 200 e pouco. Por que é legal falar isso para vocês, trazer carros diferentes? Porque a gente vai desmicificando a premissa de que carro é uma bomba. Quando eu fui buscar o F3R, eu só não comprei porque tudo que eu ia fazer ia sair muito caro para mim, até era de um seguidor. Mas, olha, o NQ7 eu não tinha conhecimento, e a gente sabendo de um proprietário que tem um carro há 10 anos, lógico, não é que as pessoas demoram a entender, elas acham que vai ser igual um Gol, um Palio, que vai ser baratinho encontrar, não, não é assim. Você tem que ter paciência. Mas também não é um troço de outro mundo, não é igual o que eu brinco, uma Mercedes antiga, uma BMW e tal. Basta ter contato e paciência, né? É o segredo, né, Inácio? É, exatamente, porque o essencial é quando você vai fazer a compra do carro, olhar bem para que ele não esteja muito judiado. É, porque esse é o problema, né? Depois é só manter a manutenção em dia. Claro, qualquer carro quebra, isso não tem como. Mesmo comprando um carro de meio milhão, ele quebra, né? Ainda mais esses 9, né, cheio de sensor, cheio de tecnologia. Olha que legal. Porque a pessoa tem que ter estima para quem tu tem. Se tiver estima, o carro, olha, eu fui lá 10 anos e nunca me deu dor de cabeça, nunca fiquei na estrada. Tento sempre dar de olho qualquer barulhinho que eu ouça, eu já faço a manutenção, já vejo onde é que parte esse barulho, né? Tá certo. E se for peça de, se preciso substituir, eu faço a substituição, para não judiar mais ou fadigar outras peças mais. É isso aí, gente. Olha que legal, então, ó. Então, vai buscar um carrinho desse, pega um carrinho revisado. Não precisa ser o mais caro do mundo, mas o mais revisado possível, né? Um carro que tenha uma estrutura boa. No caso dele aqui, ele está de aro 18. E é legal que esse carro é disco ventilado na frente, gente, isso em 97 e disco sólido atrás, tá? Aqui, ó. É, é surreal. Suspensão, vocês querem saber, é generoso qual é a suspensão, galera, independente tanto na frente quanto atrás. Então, assim, ó, nesse visual, você já tem a noção de como o carro deve ser super confortável e gostoso ao guiar. Por isso que eu tinha me apaixonado no Laguna, quase trouxe como carro do canal, mas acabou o projeto não dando certo, galera, acontece. Mas um dia ainda vou ter um Laguna para mim, porque é um carro que ninguém tem interesse, poucas pessoas sabem o potencial. E um carrinho que começou a subir preço agora, né, Inélcio? Que antigamente era muito mais barato ainda, né? É, exatamente, ela agora deu uma subida. Deu uma subidinha, né? É, subiu, não muito, mas já subiu uns 2, 3 mil. 2, 3 mil. Que legal, cara. Gente, ah, o seu rack é original também, né, cara? É, o rack é original. Olha aqui, gente. A antena é original. A anteninha é original. É, o Peugeot ali, ó. Os carros 26. Olha, o 26 é gigante, cara. O carro pode estar toda passando, se a antena estiver descoberta, toda a gente sabe que é um carro francês. É, pior que é. Gente, olha que legal, cara. Ah, ele não vem até a frente, ele vem até aqui. Então... O paraíso é original, tem o símbolo do airbag e o símbolo da Renault do outro lado também. Que legal, cara. São coisas que a gente não vai ter mais, tá, galera? Também é isso. Tudo Renaultzinho. É tudo afinal. A marca da vela que é muito conhecida lá fora, na Europa. Essa marca eu nunca vi aqui no Brasil. Tem quem, né? Legal, o código da vela. E legal, gente, que você vê que é um carro que tem muita estrutura. É um carro muito selado, um carro muito zerinho. E é bonito, cara. Eu acho linda essa frente. O seu abortamento tem dois fechos. Ele não é fecho central. Ih, que legal. Eu não tinha reparado isso, né? Realmente. Tem alguma engenharia aqui que eu não vou saber explicar porquê, dois fechos, mas é impressionante. Inácio? Pode ser. Pode ser. Deixa eu mostrar essa... Mas é uma coisa fora do padrão. Fora do padrão. Eu nunca tinha visto isso. Gente, olha essa frente aqui. Mais perto. Olha esse design do carro. Sem dúvidas eu falo que é um dos carros mais bonitos porque eu acho muito impecável. Vamos fazer o seguinte. Vamos posicionar aqui. Vamos dar um rolezinho. Se a gente entra aqui na Dutra ou vai aqui no estacionamento. Mas a gente necessita gravar isso pra vocês porque é um carro super mal falado, super criticado. E as pessoas depreciam as coisas sem conhecer. Realmente. Não é pra qualquer um ter a paciência e talvez ter a maturidade em ter um carro desse. Mas que é divertido e legal pra caramba. Eu tenho certeza que o Inácio toda vez que sai com esse carro deve receber uma buzinada, deve receber um elogio porque isso aqui... E agora aqui. Aqui, né? Eu com os cortinhos esses dias aqui... Eu acho que o farol... Deus parabéns. E daí a pergunta é que carro é esse, né? Porque as pessoas não sabem. Eu tirei os símbolos todos do carro, então ainda fica mais difícil de identificar qual é a marca e o modelo, né? Sim. Na verdade, galera, isso aqui é um Laguna SW, né? Station Wagon. Só que a nevada real é aquela 21, aquela quadradona, que é o sedã, que é a perua do sedã. Só que aí aqui no Brasil, não sei se jogaram pra continuidade, pra dar continuidade... Foi substituto dela. Foi substituto. É. E esse carro, galera, pra vocês terem noção, o Laguna era o top 1 no Brasil de luxo, tá? Era o Cleozinho argentino, o Megane, o Meganezinho hatch, depois o sedã. Aquele Megane anterior, que eu tenho no canal também, gravação do 1.2.0. E o Laguna ficava no top lá em cima, tá? E a Senik. Então eram os carros, né? Os carros da Renault na época. Esse aqui era o top 1, tanto que saia até em novela, com uma apresentação. Era um puta carro na época que a gente não tem noção. Vamos dar uma voltinha nele pra gente conhecer esse carro de perto. Vambora. Chegou a parte que vocês gostam tanto, que é a voltinha, gente. Confesso que isso aqui é de se apaixonar. E é muito, muito legal. Vou pedir pro amigo segurar aqui, porque eu ia colocar a GoPro aqui, galera. Só que tá muito calor e o ar dela tá um pouquinho baixo, né? Como é que é abaixo o banquinho dela aqui? É só... Deixa eu ver aqui. Ah, eita, agora sim. Agora eu fiquei deitadão, hein? Calma aí. O lateral dela é aqui. É, gente, cada carro tem seu charme. Tá um pouquinho mais ereto aqui. Dá uma voltinha no carro. Olha ela aí falando, hein? Ah, é o freio, né? A luz do freio. Isso. Vamos lá. Maloal, 5 velocidades. 2,016 valos. Cara. Vamos ver se ela é... Caraca. Olha o barulhinho, ó. A gente vai fazer um vídeo ainda do barulhinho, ó. É, ficou gostoso, hein? E esse motor Volvo, ele é engorpado, cara. É. Nossa, cara. É a mesma sensação de andar no que eu andei lá, gente. Acho que aquilo lá eu cheguei nem a andar. Eu pedi pro amigo meu dirigir pra mim. Porque eu queria sentir o carro no ouvido, né? Caraca, mano, que bacinho. Direção super mole. O cara tá quente hoje, hein, nossa? Ah, tá... Tá igual no dia do evento lá, né? Olha isso, cara. Tá bem agafada, né? Caraca. Câmbio maravilhoso. Super macio o carro, cara. A gente vai mostrar pra vocês aqui um pouquinho da volta. Cara, é um câmbio que tem 19 quilos de torque, galera. Vou pegar um pouquinho aqui pra mostrar pra galera aqui na frente, que a gente só tá com uma câmera agora. Mas olha, gente. É. É, sem dúvidas, um carro que... Ó. Ó, se a gente fosse ir reto agora, ó. Você falou que ela não é tão... É elástica, né? Mas quando ela estica, ela vai embora, ó. Ó o escapezinho, galera. Nossa, que delícia, gente. Olha que gostoso, cara. Gente, é muito confortável o carro. É muito, muito, muito. Banco. Suspensão, você mexeu? Mexeu. Mexeu também? Mexi. Reforcei. Reforcei. Deixa eu fechar só um pouquinho. Reforcei a carga. Forçou o próprio abordecedor, né? E rebaixei ela numa faixa de uns 5 centímetros. 5 centímetros. É, atrás de a frente. É, porque agora tá de 18, né? O original é 15, né? É isso. Cara, que delícia. Nossa, cara. Olha isso, gente. Olha aqui, ó. Mostrando, ó, pra vocês. A desenvoltura do carro. Incrível, cara. Ó, oitentinha, 70, oitentinha. Painelzinha. Ah, vou mostrar o painelzinho instantâneo pra vocês, ó. A gente fica... Ó, 10 quilômetros por litro. Aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Consumo dela, como tem sido pra você nesses 10 anos? Isso é. Coisa que hoje um carro não faz isso. Não faz, né? Não. Um 2.0 não faz. Ela faz médias de 11, 12. Caraca. Pirou a zona de 1.360 quilos. Esqueci de falar. O trickzão dela, se não me engano, é 66, galera. Tô na duta com vocês aqui. E é impressionante o quanto o carro é confortável. Muito confortável. Macio, gostoso ao rodar. Que prazer andar nesse carro. Por isso que... Eu tive vontade de ir, galera. Porque é um carro completamente... Deixa eu voltar aqui. Que a gente tá fazendo retorno. Mas... Suspensão boa. Por mais que não seja a original. Que ainda é mais macio, né? Mais macio. Cara, o que eu mandei pra você ter noção, Inácio. A gente passou no quebra-mola. O carro ficou parado assim, né? Fui, nossa. Que macio esse danado, cara. Olha, a gente tá voltando pra Dutra aqui, ó. Pra vocês entenderem. Olha a dinâmica do carro, galera. Cara, é muito gostoso. Câmbio curto, escalonado. Macio. Lembra muito do meu Clio argentino, né? Pela questão de relação e tal. Mas aqui é um 2.0, né? Tem muito mais cavalo que lá. Olha que legal, cara. O carrinho, ó. Ó, uma simulação pra vocês. Dá pra mostrar até o foco duplo ali, ó. Ó. Olha isso, cara. E aí? Deixa eu pegar. Para a frente. Que delícia, cara. Olha isso, cara. Que gostoso o carro, cara. Dá pra andar bem. Dá pra dar uma esticada. E isso eu tô 80, viu? A via aqui é 90 nessa lateral. Muito incrível. Dá até pra ver ali o espelho buplo, né? Olha lá, perto e longe. O carro passando. Incrível, 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 incrível. Ó. Subidinha de quarta. Motor no giro, ó. 3 mil giros de quarta. Olha, cara. Incrível o carro. Não esperaria menos, gente. Sendo bem sincero pra vocês. É um carro que... É super confortável. Era de luxo pra época. E lá fora ele é valorizado, Nassi? Então, né? Ele é da lá fora. Um carro com mais de 8 anos. Ah, é. Que é o valor comercial, né? É o seguro no que é mais, né? É, exatamente. Lá é obrigado, né? Sim. Aí, então, a pessoa opta por comprar o seu carro atual. Só mesmo quem quer ficar com uma recordação aqui. Vai comprando, vai mantendo, né? Mão de obra lá fora é cara? Isso. É muito cara ou é... Então, a vista daqui se torna mais barata. Mais barata? Mais barata. Não sabia disso. É mais barata. Que legal, é legal. Peças e tudo, é mais barata. Mas, assim, o mecânico dá pra achar com facilidade lá ou é mais difícil? Se não, eu também não tenho problema, não. Bacana. Não encontrava facilmente. É porque eu tô com uns amigos por lá. E a gente tem as informações, assim, né? Que às vezes é meio complicadinha. Às vezes achar um mecânico pra mexer em tal carro e tal. Mas, legal saber, gente. É legal a gente ter esse intercâmbio que a gente vai conhecendo, né? Um amigo português está no Brasil. Comprou um carro que ele conhecia, né? Já teve. É legal trazer um feedback pra vocês. Cara, o carro é muito confortável. Eu tô numa estrada, gente. Olha, eu tô aqui, ó. Mostrando pra vocês, ó. Tranquilão, estradinha, ó. Super confortável. Aro 18, né? Com mais cautela devido às imperfeições da pista. Mas, ó, 80, 90 de boa. Pro escape você fez o quê? Só tirou o catalisador e... Tirei o catalisador e o intermediário. Uhum. Porque é a população de duas pontadas. Sim. Com só um alafador esportivo de dupla ponteira. Boa. Então, galera, vocês verem aqui. Tá algo silencioso. O pézinho tá 80, 90 de boaça aqui no carro. De boaça. Não é esse retorno, é o próximo. É o lá de cima, que eu fiz o mesmo. Cara, incrível. Parabéns. Carro muito legal. Tudo muito fácil. Ar-condicionado. Aqui já tá com DVDzinho, já tá com o produto Aftermarket. Mas, muito legal. Câmbio muito gostoso. Realmente. Carro muito íntegro. E o banco, gente, não tem o que falar. O banco... É como se eu estivesse num sofá de casa, né? Dá até pra mostrar pra vocês aqui, ó. Banco branco, né? E eu com camisa azul. Trouxe uma camisa justamente pra refletir em vocês. Tô num sofá. Num sofá mesmo. Conforto fora de sério. Todo mundo bem aqui dentro. Aqui já andou quantas pessoas, Inácio? Cinco pessoas até atrás? No total aqui de cada pessoa no carro? Sim, sim. Conforto, né? Sim. Bacana, gente. É legal trazer muito demais isso pra vocês. Legal demais. Carro diferente. Que as pessoas julgam sem conhecer. Incrível o carro. Incrível. As luzinhas aqui bem laranjinhas. Tudo o painel. Tudo isso aqui construído pra gente. Com o ar-condicionado voltado pra cá. Eu acho muito lindo, ó. Vai falar alguma coisa. Cinto da posição. Você tá sem o cinto, Jean? Coloca o cinto. Incrível, né, galera? Deixa eu abrir o vidro dela aqui. Cara, eu fiquei apaixonado. Super confortável. Aqui que a porta tá aberta, né? A luz, ó. Aviso sonoro. Incrível, gente. Um rolê que eu nunca imaginei gravar pra vocês. Que era de uma SW. Eu tô pra gravar um Laguna F3R. Vou trazer também, que é o hatch médio, né? Vou trazer agora com outro motor pra vocês conhecerem também do dono que tá levantando o carro. Mas, gente, olha essa imagem. Olha isso que a gente tem aqui. É algo totalmente fora do comum. Super confortável. Que barcona demais. Maravilhosa ao rodar. Isso que tá com aro 18. Perfil mais fino. Mesmo assim, ainda tem um glamour. Olha que design do carro, gente. Eu fico apaixonado. Que o capu dela é redondo, cara. Olha isso aqui, ó. Eu não tenho o que falar, gente. Eu gosto de carros anos 90 justamente por isso. Design. Design, qualidade, acabamento, conforto. O banco, né? Como eu falei. É quase um sofá. E olha que carro sensacional essa quina que vocês estão vendo aí. Olha que coisa louca, galera. Essa é a Laguna SW, conhecida como Nevada, cara. Insano, insano, insano. Gente, adorei. Adorei. Dá vontade de ficar olhando ela aqui o tempo todo, ó. Olha que coisa louca, né? É insano, galera. É insano. Tá registrado no canal Laguna Nevada. Carro que vocês já tenho certeza que 90% das pessoas não conheceram, nunca viram na vida. E a gente trouxe em detalhes, cara. Tudo. O carro fala em francês com a gente, cara. É bizarro isso. Né, eu só agradeço o seu tempo. Nesse domingão aí. Muito obrigado de coração. Adorei mesmo o carro. Continua cuidando do carro aí. Seja feliz bastante com o carro, com a família. Porque, gente, isso aqui não tem mais, tá? Não existe mais. Então vocês, laguneiros, donos de Laguna, donos de Megane, carro dos anos 90, francês, alemão. Valorizem seus carros e cuidem dos seus carros. Porque a gente não vai ter mais isso, galera. Olha que design lindo. Olha a diferença para os carros atuais ali do lado, ó. Tem que falar. Não tem que falar. É isso, galera. Obrigado de coração que você assistiu até o final. Vou pedir para você largar aquele dedão no like, porque isso aqui não tem no Brasil, tá? Isso aqui não tem. Isso aqui não tem. Donos de Parabéns, mais uma vez. Parabéns, cara. Seja feliz aí. Porque, gente, a gente fica feliz quando a gente se encontra ali, né? Estou para trazer um XM, estou para trazer um Peugeot 606, não, 607, uma Peugeot 806, uma Citroën Evasio. Estou para trazer um negócio muito legal. E ele foi o primeiro da sequência aí. A gente vai trazer mais. Então, like, se inscreve, ativa e se inscreve nos próximos vídeos. Vídeos novos do dia 7 horas da noite. Compartilha com seus amigos, cara. Manda para geral que você fortalece aqui o canal. Utiliza meus cupons GTV15 no olho no carro e GTV normal lá no... Compre sua peça, galera. Lindo. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho